Olá pessoal, sou eu. Desculpa para eu ter tomado para postar o vídeo, dessa vez eu agora estou mandando o atrasado, me perdoem, mas eu achei que eu ia sair agora, é, eu estou muito triste porque, eu estou muito triste. Eu estou muito triste porque eu queria muito jogar o Sonic a Zé, porque eu queria muito jogar o Sonic a Zé, tipo, se vocês jogam o Sonic a Zé, pode dar o link. Existe o jogo do Sonic a Zé, que é uma bosta. Então, eu diria que a gente controla o Sonic, e a gente é perseguido. A gente é perseguido pelo Sonic a Zé. A gente é perseguido pelo Sonic a Zé. Temos que procurar monitores. Temos que procurar monitores. Temos que procurar monitores. Para o Sonic a Zé desaparecer de novo. E tudo voltar ao normal. Por favor, não me deu isso. Tem que ser o original. Eu quero um jogo do Sonic a Zé. E eu espero que eu já coloque o Knuckles. e vai ficar olhando. Temos que procurar no Sonic. Não, eu quero mostrar o Sonic. E não vou tentar. Vamos ver. Então, vamos ver. Vamos ver. É que vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu queria que alguns de vocês me dessem o link desse jogo, se eu não quiser. Eu queria que vocês me dessem o link desse vídeo. Eu queria que vocês me dessem o link desse vídeo. Eu queria que vocês me dessem o link desse vídeo. Caramba! É a última vez, hein? ÚLTIMA! Eu não falei nada, eu não falei nada! Ai, tá bem, hein? É a última vez, hein? Não! 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 Você é retardado, mano! Tá de brincadeira com a minha cara! Tá de brincadeira com a minha cara! Não! 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 Eu vou para outro castelo! Eu quero um monte de jogação, quer dizer Tô vendo isso na outra hora Eita merda Fiquei grande de novo Você viu aquilo? Ei vidinha Fiquei grande de novo 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 meu deus, ah não, agora eu vou ser perseguido duvida eles me caiu? então cai tu também agora sim, ele veio deles opa não, 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 não não, 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 não bem, é isso pessoal, foi o que você gostou deixa o like, o meu encomendo eu quero saber o vídeo eu quero saber o que você gostou